Ontem estivemos aqui a fazer um vídeo muito rápido sobre alguns campeões que entraram e outros que saíram ou até que mudaram de categoria nas invasões de aliança, já que até agora ainda não há um post oficial, mas é de assumir que haja muito em breve, porque entretanto houve várias novidades que eu não esperava porque eu estava por exemplo a fazer então incursões na Twitch. Por isso eu achei melhor esperar um bocadinho e juntar aqui tudo num só vídeo já que ainda acabado de fazer este, portanto não fazia sentido estar a fazer agora um outro vídeo no mesmo dia ainda sobre outros assuntos, porque houve isto, houve leaks oficiais do header e houve atualizações também sobre essa situação das incursões que eu aproveitei-me de um bug já que as incursões estavam então com muitos muitos problemas por culpa da atualização. Mas antes de vermos então essas novidades temos que ainda voltar a esse vídeo de ontem, porque foram então algo que revelados também dentro do jogo os novos bosses das invasões, onde temos Medusa, Guardião, Thor Ragnarok e Modok, com o ponto em comum sendo o bloqueio automático. E acho que não é por acaso, porque a saga dos jogos do arcade é sobre uma tática de bloqueio automático com esquivas, portanto é de assumir que eles serem os 4 campeões escolhidos para boss é de propósito e é por isso que vamos estar aqui assaltado de um lado para o outro e vir aqui dentro do jogo ver o que é que se passa, portanto podem ver aqui, temos semana atual e semana das invasões e podem ver que a imagem é daqui, portanto podem ter aqui confirmação também oficial dos novos bosses. Mas podemos fazer aqui isto e carregar no pré-visualizar para ver aqui algumas novidades que ainda não estão com nenhum post. Mas vamos aqui primeiro ao guardião, onde temos aqui alguns novos nós que são então a missão de cada campeão setutor, que ainda está bugado mas até as traduções estão bugadas. Por exemplo ali, no início da luta escolha um prompt aleatório, ou seja, uma ação aleatória, que é atingir o defensor com 4 ataques médios ou 5 ataques leves. Portanto, um bocadinho semelhante ao que já vimos, mas diferente. E depois então ao completar essa missão, conseguimos então o fervor e depois ao atingir 50 de fervor ganhamos a carga de função. É por isso, por exemplo, que os amplificadores ajudam nisso, que é ganhar mais fervor, portanto mais fervor, mais rápido chegamos à carga de função. Tendo em conta isso, a parte mais chata do guardião aqui é o bloqueio automático de especiais. Portanto, é preciso ter cuidado. Por exemplo, alguém se usar, por exemplo, especiais, ter quebra de armadura e de preferência que não seja no próprio golpe, ou então ter que usar especiais 3 para não se arriscar, por exemplo. Resulta na mesma, no meu caso, por exemplo, a Titânia, pode usar o não bloqueável, pode usar o de ser especial, acho que pode resultar na mesma. Depois aqui o Thor ainda não está com o novo. Não sei porquê, mas lá está. Por isso é que é se calhar preciso esperar um bocadinho, porque ele está ainda com a missão do Thanos, que é a ação aleatória, entre acertar o oponente com um leve e quando não está atordoado, de roubá-lo ou desviar de um golpe. Portanto, não sabemos exatamente qual é que vai ser a missão do Thor, já que no caso dele é mais chato. Ele tem bloqueio automático quando tentamos interceptar. Agora, eu acho que é com base em chance, não é sempre, mas é preciso ter cuidado. Portanto, deixa só ver onde é que está, onde é que está essa parte, está aqui. 30% de chance de causar um bloqueio automático e pode ativar por eficiência de aparar. Agora, a menos que a missão dele inclua esta parte do aparar, pode ser bom ou pode ser mal, porque só simplesmente bloqueio automático, ok, pronto, tudo bem, mas bloqueio automático com outro do ar é pior. Mas não há ainda aqui nada no caso dela. Depois, temos a Medusa, que também está então com bugs na tradução, mas é punir ataques especiais ou pesares do defensor é a missão dela. Portanto, bem mais simples, bem semelhante também, por exemplo, ao Maestro, mas pode mudar, não sabemos, lá está. Por isso é que é importante esperar por um post oficial, para saber o que é que está então aqui real e o que é que ainda vai mudar. Ou quais é que são as traduções mal feitas, porque há sempre essa situação e verão mais ao longo deste vídeo. No fim, temos o Modoc, que no caso da Medusa, esqueci-me de dizer, mas o bloqueio automático dela é com base em acolmar as suas fúrias. Portanto, ter, por exemplo, alguém para anulá-las ou ter cuidado com o bloqueio automático é a parte mais importante. Mas no caso daqui do Modoc, ele tem então no próprio nome já eu, portanto, é de assumir que seja então na sua missão, que é ter uma ação aleatória, mais traduções, mas é 3 ataques de raspão, portanto aqueles ataques que são no ar, derrubar o defensor enquanto não estiver atordoado ou atingir o bloqueio 5 vezes. Portanto, é um bocadinho mais específico, derrubar o defensor, pode ser, por exemplo, um especial, pode ser um pesado, é algo complicado só o bloqueio automático dele, que é com base no tempo, atingir o bloqueio 5 vezes também não é o mais chato, menos que haja aqui alguma outra chatice, não é como o Ultron que tem regeneração, portanto, acho que estamos bem. A parte do ataque de raspão pode até resultar, por exemplo, se tentarmos o aparar e depois apenas fugimos e atacarmos no ar, usámos então também o atordoamento, entre aspas, da relíquia para o atingir, mas claro que eles são campeões bem mais chatos do que era o Kang e o Thanos, especialmente porque o Mestre e o Ultron eram mais ou menos, mas não eram também o nível aqui, por exemplo, do Mordok, que eu acho que é muito, muito chato, mas temos que voltar aqui também a este lado, porque temos mais novidades para falar. E temos aqui como o líder foi rolado, porque não foi como a malta se calhar pensa, não foi simplesmente a gameplay de acabamos só porque sim, mas tudo começou com esta imagem de perfil que por algum motivo foi colocada erradamente na loja muito antes do tempo, porque vai está, é a primeira vez que vemos o modelo do líder, era a teoria? Sim, era confirmado? Ainda não, por tipo, era muito, muito plausível. Nós fizemos também um vídeo agora ontem que era sobre as teorias de campeões para os próximos meses e o líder encaixava com tudo, já na altura também que o roadmap de acabamos foi então revelado, eu encaixava, mas podem já ver aqui o fato que ele tem um fato amarelo, já vão ver melhor, e tem ali, tipo, quase como centros de energia gama na cabeça e no peito. Faz sentido, já que ele usa radiação gama mais como a forma de melhorar a sua inteligência e depois disso é que houve então a revelação da gameplay. Bem, portanto podemos vir aqui também e tenho aqui já o clip. Primeiro olhar, já vem ali o fato, que é quase como o fato de radiação, e tem mais centros de radiação gama, por exemplo, ali na parte do cotovelo, mais ou menos, depois ali também tem, acho que nos joelhos, e está a voar. Os golpes também parecem que quase que não fazem contacto, teremos que ver, mas só vendo aqui, já vem espectro, que é aquilo para inverter a taxa de regeneração, temos desvanecer, que é por exemplo aquele efeito para controlar ganhos de poder, temos agilidade no líder, que é aquilo para bloquear os não bloqueáveis, temos proteções com base nas debilitações do oponente, porque está 18, quando há 10, 8 no oponente, e temos um ícone ali de porta verde, que já vão perceber porque é que é porta verde, e também, com base na tecnologia que foi então introduzida também com o arcade, podem ver ali no lado esquerdo mesmo do ecrã, que está o ícone para a possível armadilha dessa porta verde, pode ser ofensivo, pode ser defensivo, já vi por exemplo o Reach a achar que pode ser por exemplo algo para revivê-lo, que acho que faz sentido, mas há mais detalhes, por exemplo aqui, vamos ver os golpes dele, está ali a regeneração, e depois aqui vai então aplicar, possivelmente se calhar no terceiro ataque leve, mais um desvanecer, enquanto o espectro, se vocês ali repararem muito muito bem, vai mudar a duração, portanto foi algo como um foi removido, e um novo foi colocado, portanto ficou a menor duração da lista de 10 espectros, podem ver agora, está ali, basicamente ficou a metade, quando antes estava já um bocadinho após a metade, ou seja, o máximo de espectros é 10, mas o desvanecer, não sabemos porque lá está, ainda vai ali para 9, mas algo que eu pus-me a pensar, e podem ver por exemplo que a proteção foi para 19, é que eu tenho aqui o ícone vertical no oponente, que é o ícone da saúde, ou seja, o que eu pus-me a pensar enquanto estava por exemplo aqui a preparar este vídeo, é que pode ser que seja para aumentar a taxa de regeneração do oponente, para o desvanecer junto com o espectro, ou seja, a proficiência de desespero, como por parte das debilitações em geral, e o espectro ainda mais, para ter mais regenerações, para estar a inverter, já que alguns campeões que são científicos e invertem regeneração, não têm muito uso se for no dia-a-dia, e a menos que haja muita regeneração, portanto acho que faz sentido ter o líder a melhorar a regeneração do oponente, para depois inverter, mas à medida que isto está a acontecer também, podem ver que a porta verde está a crescer o valor, e vai chegar aqui um ponto, que vai chegar a 80, e diz, porta verde quase aberta, temos aqui também este golpe, que parece que quase não faz contato, porque vem então dessa energia gama do peito, mas ao mesmo tempo, esta parte da porta verde, depois me pensar, por exemplo, se podia ser tipo arcade, que é, se a porta verde estiver aberta, é que eu uso o de ser especial e é diferente, ou até é quando eu posso usar o de ser especial, se for para a defesa, faz sentido de ser, por exemplo, regeneração, já que ele tem proteções para ser tanque, tem agilidade para bloquear não bloquear, vou para ser então também tanque, nessa forma, e ter a porta verde na parede dele, é para se ele estiver na defesa, a porta verde servir algo como apoio, para ele regenerar, talvez até, por exemplo, copiar a regeneração para ele, por exemplo, não só está a inverter a do oponente, mas copiar para ele, tipo, por exemplo, também temos o escorpião, que copia, se tiver um petrificar no oponente, e se é na parede do líder, fazia sentido, por exemplo, sair para a defesa, e punir se nós o tentarmos empurrar para a própria parede, mas no que toca, por exemplo, ao ataque, também fazia sentido, por exemplo, poder usar nessa forma de regeneração, por exemplo, também irmos para a nossa própria parede, quando estamos quase a falecer, e usar isso para regenerar, por exemplo, mesmo em geral, não ser dependente da regeneração que estamos a inverter do oponente, mas também, talvez, ter essa possibilidade de só quando a porta verde estiver aberta, é que podemos usar o de ser especial, e ter então imenso tanto, porque não há muito mais de gameplay, podem ver agora aqui que a luta termina, o leader tem este momento que eu assumo que seja do de ser especial, e tem esta parte aqui, que eu assumo que seja do festejo, mas podemos ver aqui o fato dele bem, bem melhor, podem ver que tem ali também uns jetpacks, por exemplo, ali nas costas, portanto, é de assumir que talvez até use isso mais no de ser especial, semelhante, por exemplo, ao gatuno, porque as botas já vimos aqui, ele está sempre a voar, mas tem também então o jetpack, portanto, pode usar isso, e a radiação gama a fluir pelo corpo todo, vem ali do peito, a descer aqui pela lateral do seu peito, e vir aqui para as pernas também, portanto, temos que ver, por exemplo, se calhar que tudo nele é baseado na energia gama, para também até voar, ou seja, será que há formas de reduzir a porta verde, por exemplo? Temos que ver, mas queriam também, por exemplo, obter essa imagem de perfil do líder, ainda está aqui no jogo, foi isto tudo que causou o leak, e ainda podem comprar, porque tipo, se já há um leak, se a moto já viu, não faz sentido remover, portanto, acabamos apenas deixou, e lançou essa gameplay para pelo menos haver alguma coisa, não é que tenha sido de certeza planeado, porque ainda nem sequer testámos o arcade, e o estrela popular, e já estamos aqui com o líder, com o design, e com a gameplay, mas, ao menos, agora há mais novidades que podemos falar, portanto, fiz no final das contas, confirmação de um dos campeões, então, já de julho. Depois temos então que continuar, e temos aqui, duas pequenas novidades, e uma temos que voltar também ao jogo, que é, recursos grátis, mas entre aspas, porquê? Porque houve então este posto aqui, que é a começar ontem, dia 4 de junho, Há agora dois itens na loja, na aba de subir posição, um que é gratuito, sempre, diariamente, e um que é preciso comprar algo na loja, e depois então obter dessa forma. Agora, eu gravei este vídeo já uma primeira vez, portanto, não posso mostrar essa parte de comprar, o segundo ícone, ou o segundo ícone, o segundo item, mas posso mostrar como é que está na loja. E, é dependente do nível de progressão, onde, por exemplo, alguém perguntou, sem exemplar, o que é que os fragmentos de campeões seriam, e é 600 fragmentos de 6 estrelas, porque há então fragmentos de campeões, e há um seletor de ISO 8 ou ouro. Portanto, na parte de comprar, peço desculpa, não correu bem a primeira gravação, mas podemos vir aqui novamente ao jogo, e vir aqui, ao lado, a parte de subir posição, que está aqui, fragmentos de 7 estrelas, por traduzir, e um seletor de cristal de junção 5 estrelas, não é, está mal traduzido, e se carregarem aqui, ainda percebem mais porquê que está mal traduzido, porque diz ali o ISO 8, que é, cristal da junção científico de 5 estrelas, não. Faz lembrar também as pedras características, quando é um seletor de classe Kral 6, dentro da primeira vera da mágoa, mas não é. É um seletor de bons ISO 8, e é um seletor de ouro. Eu, por exemplo, comprei aqui este seletor, porque é o recurso mais barato e mais valioso, com base, então, para, pelo menos, conseguir isso. O outro recurso semelhante é o base Kral 4, mas, para todos os efeitos, é melhor comprar aqui o base Kral 4, que, no meu caso, é 10 unidades. Agora, devem comprar? Não. Apenas tinha comprado como exemplo. Mas podem ver aqui que, no meu caso, por exemplo, os fragmentos 7 estrelas é que foram o gratuito. Mas há pessoas que têm, ao contrário, onde o seletor é que é gratuito, e os fragmentos é que é ao pagar. Agora, no caso, se for como eu, e se mandiver se isto assim, é 100 fragmentos por dia, gratuitamente. Ou seja, no final do mês, é 30, ou 31, dependendo do mês. Mas é 3 mil fragmentos 7 estrelas, o que é bastante. E, aqui no post, por exemplo, diz que ainda vão estar a experimentar e a ver o feedback da comunidade e tudo mais. Portanto, pode mudar aqui alguma coisa entre ser, por exemplo, isto ou ser outros recursos. E há o que é semelhante àquela ideia de ir à loja, mesmo da Kabam, no site, e obter o cristal gratuito. E depois, então, assim, conseguir, por exemplo, convencer a malta a comprar por lá. Não sei se vai ter, então, o mesmo resultado, porque não é o mesmo tipo de compra. Mas é um teste. Portanto, é aproveitar enquanto dá. Espero que tenham sorte se, por exemplo, fragmentos de campeões. E, talvez, possam comprar, por exemplo, o ISO 8. Se for ao contrário, é um bocadinho pior, mas aproveitem pelo menos o ISO 8, que é uma boa quantidade. Por fim, falta só aqui a parte das incursões, onde, por causa dos bugs com a atualização, vão adiar o final, que seria agora também na quarta-feira, por mais 5 dias. Ou seja, mais um ciclo de incursões. Portanto, têm mais tempo para usar os campeões. E, entretanto, também já corrigiram os campeões que se podem usar por lá. Porque, no meu caso, eu fiz, então, as minhas incursões com os campeões da nova saga. Porque, por exemplo, eu subi o meu Corvus 6 estrelas para rank 4. E já tinha subido também o mercenário para rank 4, para os usar por lá, se fosse preciso. Mas, agora, se formos aqui também fazer exatamente o mesmo, já está corrigido. Portanto, vamos entrar aqui. E, até os ícones já estão até presentes dos jogos do arcade. Por exemplo, a minha equipa foi, então, aqui na parte dos cósmicos. Foi o motoqueiro, Angela, e depois de tirar aqui um bocadinho, e foi o Odin. Neste caso, são três campeões da nova saga. Tem já ali o ícone, mesmo com, tipo, o lacinho do arcade. E podem ver que esta equipa já não pode fazer. Porque, por exemplo, a Angela não faz parte do X-Mágica. Por isso, a equipa que eu era para ter levado, era aqui assim, portanto, cósmico e de habilidade. E era para ser aqui, se chermos, o Corvus. E era para ser o mercenário. No caso, por exemplo, podem ver que o Corvus não é dos jogos do arcade. Mas, era da saga X-Mágica. Portanto, se tiverem, então, ainda por fazer o setor 7 especial, podem vir ainda agora fazer e aproveitar mais 5 dias para conseguir, por exemplo, fragmentos do Alpha. Aqui, a gente vai despertar 4 para 5 X-Mágica. Que fica, após o final da saga, fica sempre associada aos campeões X-Mágica. Mas, também, as pedras runicas. Que, no meu caso, já só falta fazer, também, o campo de combate para conseguir as últimas 10 pedras runicas. No caso, o campo de combate, felizmente, não é tão estressante porque ainda dura mais uma semana. Portanto, eu apenas tenho que subir ali do Vibranium 2. E, se quiserem, deem fazer, também, uma live desse puxo extra na minha Twitch. Ou seja, podem, por exemplo, à descrição, ir à Wing Tree e ir, então, à minha Twitch. Ou, simplesmente, pesquisar MysticA3ls. Vocês estão, por exemplo, também, ainda à espera da peça do Visão Deathless. Não é nesta temporada, é na próxima. E é o que faz sentido, porque, neste momento, a menos que haja, por exemplo, também, cristais de Magnetron, na próxima, se calhar, a próxima temporada tem a parte das pedras runicas da Capitã Marvel. E tem, então, também, a ideia da peça do Visão Deathless. Já que é na temporada 19 que essa peça vai estar presente. Mas, espero que tenham gostado, aqui, deste vídeo. Foi muitas, aqui, novidades que eu tentei editar junto com o OBS para poder fazer aqui o mínimo de cortes possíveis. Mas, se quiserem, por exemplo, há, então, no canal, esse vídeo sobre, então, os campeões que estão, então, agora, nas invasões, com as novidades, com as saídas, com as mudanças de tática, por exemplo, etc. E só ver, então, um posto oficial. É possível que eu faça, então, o vídeo o mais rápido possível. Mesmo que seja, por exemplo, no dia seguinte, para traduzir, para explicar, colocar aqui no documento e tudo bonitinho. Mas, querem, por exemplo, saber aqui estes detalhes sobre esta situação dos cristais de Magnetron ou da Capitão Marvel 7 de extremos, que é o noturno da próxima saga. Temos aqui o guia do secundário, já que também será, agora, um dia muito cheio, onde há a live da cabana e, depois, então, o guia rápido do secundário. Por isso, fico por aqui. Espero que tenham gostado e até à próxima. Fui! Fui!